O Departamento de Trânsito de São Paulo está com inscrições abertas para o processo seletivo para profissionais que apliquem as provas práticas de direção que podem atuar nas cidades da Zona Oeste de São Paulo. As inscrições podem ser feitas até o dia 7 de abril pelo site detran.sp.gov.br. A água se tornou um dos maiores problemas nos últimos meses. As pessoas estão tomando algumas medidas e lavar a roupa fora de casa é uma opção a ser considerada. Uma pesquisa mostra que levar as roupas para a lavanderia pode ter uma economia. Confira. O país está passando por um momento de alerta hídrico nem um pouco agradável. E a população faz de tudo para economizar. Porém, se não mudarmos nossos hábitos em relação à economia de água, a situação ficará cada vez mais caótica. Uma pesquisa feita pelo Sindicato Intermunicipal de Lavanderias do Estado de São Paulo mostra que mandar as roupas da família para uma lavanderia, ao invés de lavar em casa, pode gerar uma economia de até 60% na água residencial. O estudo estima que em casa sejam consumidos cerca de 4 mil litros de água por mês para lavar as roupas de uma pessoa. Já na lavanderia, este uso é de apenas 40% desta quantia. A banda The Beat Beatles se apresentará no palco do Teatro Municipal de Barueri, aqui pertinho, no dia 20 de março, às 8h30 da noite. Os ingressos já estão à venda por R$ 40,00 antecipadamente e R$ 60,00 na hora, na porta. Então, mais informações pelo telefone 41980972. E já saiu a lista dos artistas que subirão no palco do Rock in Rio. No primeiro dia, o evento conta com a participação do Queen com o cantor Adam Lambert. Também foram anunciadas as bandas CPM 22 no dia 24 de setembro e no dia 27 a apresentação de Katy Perry. A venda oficial dos ingressos abre a partir de abril para o público. Então, mais informações pelo site rockinrio.com.br. O festival Lollapalooza acontecerá nos dias 28 e 29 de março, no Autódromo de Interlagos. Entre as principais atrações deste ano estão Jack White e Calvin Harris. O ingresso para um dia de festival custa R$ 340,00. Mas confira os postos de vendas de ingressos e o mapa com a localização dos palcos e também outros serviços no site lolapalooza.br.com. No episódio de hoje do quadro Alphaville Região, conheça um pouquinho da história do município de Santana de Parnaíba. Tudo começou em 1580, quando Suzana Dias, neta do cacique Tibirissá, fundou uma fazenda à beira do rio Aienbi, atual rio Tietê, próximo à cachoeira chamada pelos indígenas de Parnaíba, lugar de muitas ilhas. Eles construíram uma capela em honra de Santa Ana, mãe de Maria e avó de Jesus Cristo, hoje padroeira da cidade. Com localização privilegiada, tornou-se ponto de partida das bandeiras, que seguiam rumo ao Oeste Paulista em busca de ouro e metais preciosos. O povoado cresceu e, em 1625, foi elevado à categoria de vila, com a denominação de Santana de Parnaíba. Durante o período colonial, a economia era de subsistência, trigo, algodão, cana, feijão, milho, e sustentava um pequeno comércio com as povoações vizinhas. Nos séculos XVII e XVIII, um certo desenvolvimento, promovido pelo emprego da mão de obra indígena e pela chegada de famílias importantes, como, por exemplo, a dos pires. Era uma das principais áreas de mineração da capitania, mas também era um núcleo exportador de mão de obra indígena para as demais regiões. Mas a vila chegou ao século XIX, desenvolvendo poucas atividades econômicas. No próximo capítulo, você vai saber mais sobre esse declínio econômico e a construção da primeira usina hidrelétrica do país na região. Bom, o Alphatiano News termina aqui. Lembrando que você sempre pode contribuir com o nosso telejornal pelo e-mail jornalismo.com.br Também curta a nossa página nas redes sociais, que é facebook.com.br E eu fico por aqui. Tchau, tchau.